Você sabe o que a Operação Furnas da Onça tem a ver com o filho do Bolsonaro? Você já ouviu falar na Operação Furnas da Onça? Eu confesso para vocês que eu também não havia prestado atenção, até que hoje, num fato novo, me surpreendeu. Esta operação foi realizada no Rio de Janeiro, no último dia 7 de novembro. Várias pessoas foram presas, entre elas, sete deputados estaduais que recebiam um mensalinho para votar em determinadas matérias com o interesse daqueles que pagavam de maneira criminosa estes parlamentares. Hoje a imprensa traz um fato muito interessante. Uma das pessoas que o COAF identificou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que recebeu um dinheiro sem justificativa é um assessor, um segurança, uma pessoa de confiança do filho do presidente eleito, Jair Bolsonaro, do filho do deputado estadual Flávio Bolsonaro, eleito senador pelo Rio de Janeiro. Olha, esta pessoa que trabalhou com ele durante dez anos e que ganhava cerca de oito mil reais por mês, em um ano, teve depositado na sua conta um milhão e duzentos mil reais, em torno de cem mil por mês. Olha, gente, será que isso também não é um mensalinho? Será que não é a mesma coisa que os demais deputados que foram presos recebiam, só que o dinheiro entrava pela conta do assessor? Eu pergunto isso porque esse um milhão e duzentos, que ninguém sabe de onde veio, mais de trezentos mil saiu em dinheiro vivo. E o que chamou a atenção foi que entre os cheques emitidos pelo assessor está na lista até a futura primeira-dama, Michele Bolsonaro. Só um cheque é de vinte e quatro mil reais, pago pelo assessor, com o dinheiro do mensalinho. Mas que história esquisita, gente. E o COAF, que identificou, a partir do dia 1º de janeiro, vai estar sob comando do Sérgio Moro, o xerife Sérgio Moro. E eu pergunto a vocês, por que ele não foi preso? Por que tem um tratamento diferente para o príncipe, para o filho do papai? Gente, tem muita sujeira envolvida nisso. É uma vergonha. Um milhão e duzentos de mensalinho só num ano. Será que nos outros anos ele também recebeu? Será que tinha mais gente do gabinete que também recebia? Basta a Polícia Federal investigar. Basta o Ministério Público Federal investigar. Vão atrás do dinheiro que vocês vão chegar nos criminosos. E quem sabe eles estejam muito mais perto do Sérgio Moro do que a gente pode imaginar. Essa é a notícia do dia. Caiu a casa da família Bolsonaro. O mensalinho...